Quando surgiu a ideia da realização deste programa, em janeiro de 2003, a primeira manifestação, a primeira entrevista, o primeiro vídeo a ser cedido a este programa, veio lá da Chapada dos Veadeiros. Nesta ocasião, o ambientalista e guia de turismo José Luiz, o Lula, havia finalizado seu vídeo sobre o rio Tocantins. Mas, guardei essa fita por mais de quatro anos, e sempre que olhava para ela, pensava sim. Outras pessoas precisam saber disso. Antes de assistir o vídeo, assista a entrevista gravada com ele. Eu sou morador da cidade de Alto Paraíso, exerço a atividade de guia de ecoturismo. E no ano de 1998, nós tivemos a oportunidade de realizar o projeto de expedição, 2.200 quilômetros no rio Tocantins, da cidade de Paranã até Belém do Pará. Expedição essa, que foi uma homenagem ao Brigadeiro Lisas Augusto Rodrigues, ao nosso ver o maior poeta e cientista do rio Tocantins. E o resultado dessa expedição, entre diversos trabalhos que nós pudemos fazer nessa ocasião, de resgate e integração cultural, foi também a realização desse vídeo, desse material audiovisual, que foi feito de uma forma muito precária, muito caseira, mas nós acreditamos que reunimos peças de uma coxa de retalho, fizemos uma coxa de retalho, procuramos dar uma sequência, e com isso criar a oportunidade de que todos os amigos, todo o público goiano, e até mesmo todo o público brasileiro, se possível, possa um pouco também dividir conosco a oportunidade de experimentar a beleza, a grandeza e a majestade deste rio único, ímpar, e que está ao mesmo tempo sofrendo tantas transformações, perdendo tanto das suas características peculiares, que no caso é o rio Tocantins. Seria redundante dizer da importante missão que nós, cidadãos brasileiros, temos para com a manutenção e preservação dos recursos hídricos ainda disponíveis. Artigos, palestras, filmes e toda sorte de manifestações em prol dos rios brasileiros, nos são apresentadas todos os dias. precisamos sair da perplexidade, precisamos de atitudes concretas. Pense nisso. Até o próximo programa.